Epa menor da chanel Ah, essa moeda eu já reconheço Cada dia tá pegando o preço O Charlie Lee já me aconselhou que é pra comprar Eu notei que o dump estava começando Na loucura da minha cabeça Mas quando o fundo bateu Respirei aliviado Bitcoin guardado Tanto tempo E o lucro se perdeu à toa Por filha de outra pessoa E a POS faz vender É, e na hora que eu acessei A Poloniex eu me assustei Poderia ter comprado antes A DCR agora tá gigante E na hora que eu acessei A Poloniex eu me assustei Se soubesse eu comprava antes A DCR agora tá gigante Centavo buy nessa moeda antes É o fim daquele trade bobo Bitcoin guardado Tanto tempo E o lucro se perdeu à toa Por filha de outra pessoa E a POS faz vender E a POS faz vender É, e na hora que eu acessei A Poloniex eu me assustei Poderia ter comprado antes Poderia ter comprado antes A DCR agora tá gigante E na hora que eu acessei A Poloniex eu me assustei Se soubesse eu comprava antes A DCR agora tá gigante Centavo buy nessa moeda antes É o fim daquele trade bobo